Para você que curte anime em especial como evangelho, enfim, aqueles animes que tem robôs grandes versus monstros, quase todos os animes, para não dizer pelo menos boa parte, aqui pela Camariel, totalmente gratuito, você vai aprender a criar seus próprios cybertechs no estilo anime, ou seja, seus próprios robôs autômatos no estilo anime japonês com o ZBrush. E o curso é totalmente gratuito, aulas semanais, são mais de 100 aulas que vão ensinar do zero a você que é iniciante no ZBrush a criar e compor seus próprios personagens, seja para animação ou para jogos. Então, nesse curso totalmente gratuito com o ZBrush, você vai aprender a criar seus próprios robôtechs, seus próprios robôs no estilo anime, e aí faz toda a diferença. Então, te aguardo aqui pela Camariel, no curso totalmente gratuito de anime com ZBrush.